Vida que... A comp tá maneira? Ioninha. Vamos sim. Ioninha, rei das comp. Sport... Tá bom. Tá bom, não tá ruim não. Eu não sei ponta. Uma Lune e um Patife. Nesse ponta aqui, é bom, seria bom o Lúcio também, né? É, eu tô pensando em pegar porcão, porcão também é maneira aqui. Eu tava jogando lá o bagulho do Lúcio lá, é mó divertido, véi. Não queria pegar porcão de novo, mas vou pegar porcão de novo, véi. Puxa! Reportando o Jovem Nerd aí, ao vivo. Reportando? Reportando, o cara vai te reportar por Bushing. Tá jogando pro cara level muito mais alto que o seu. É porque nerfou o Kikuzão. É só porque o meu level é muito baixo, é isso? Eu não sei, é, deve ser. Parece. É mó push, cara. Porra, o time dos cara veio como? Atrás, atrás, viva atrás, galera. Cavalo. Foda, mano. Viva. Bora, mano. Vem todo mundo do caminho aqui. Matei o Iona deles. Matei o Iona deles. Matei o Iona deles. Matei o Iona deles. É só porque eu te amo, mano. E a cura vai como agora? Nenhuma não tem. Nunca mais vai curar o time. Nunca mais. Nossa, que bocão que eu dei. Tá tremendo do céu. Pô, é nosso. Vamos pre-fire agora. É nosso. Agora é só segurar. Deixa eu pegar esse ZN bosta aqui. Deixa eu pegar o Iona deles aqui. Porra, mais uma. O Iona deles aí, vai. Ah, que mentira, que mentira, cara. Ai, ai. Socorro, gente. Poderia ignorar a cura em você, Aninha. Ah, porque você me ama, Aninha. Porra, se eu tivesse de Ripper agora, tem negócio. Atrás, galera, morre no ponto. Se for morrer, morre no ponto. Quando o Iona fala se for morrer, morre no ponto, eu lembro quando eu ia passar mal. Alguém fala, se for vomitar, vomita aqui, ó, no baldinho. Não sei por que, mano. Tô de ult. Sai daqui, Zenyatta, seu babaca. Nossa, eu morri. Tô de ult, hein? Não vou entender não. Eita, toma essa aí, Tracer. Tô uma trouxa. Quase vou. Tracer tá muito. Boa, boa, boa. Gente, eu vou ultar aqui só pra segurar, então. Ih, não deu, não. Morri. Eu ia ter ultado antes. Alguém precisa pisar? Relaxa, relaxa, relaxa. Volta, arre a grupa, arre a grupa. Gente, que bosta. Tô chegando, tô chegando. Calma aí. Eu nem vou. Tô chegando. Tô chegando, calma aí. Matei sem que... Qual o seu DPI no Razer? Peguei, tô aqui. Ah, galera, meu DPI que eu jogo aqui, eu tô jogando em... Tô muito longe. Tô muito longe. Espera aí, volta aí. Vamos juntar todo mundo. Tem quatro lá dentro no meio. É, a gente tá com vantagem. Dá tempo de esperar um pouco. Opa, tô aqui com o Yaninha. Vamos juntar, vamos juntar. Esperar o Pedro, galera. A castanha tá aqui, partiu. A castanha já tá doidão lá. Peguei, peguei, peguei. Tô de ult. Vamos lá. Nossa, eu morri. Fossa. Falou Zenyatta. Falou Zenyatta. Tracer atrás. Começa a Tracer, pelo amor de Deus. Fugiu, fugiu, fugiu. Nossa, a Tracer deles é muito boa, mano. Fugiu demais, mano. Cadê ela? Eu vou matar ela. Ah, socorro. Fugiu, 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 fugiu. Nossa, eu tomei de uma bomba. Tô fudido. Peguei o Lúcio. Ah, mano. Ah, mano. Peguei ela, peguei ela. Linda, linda. Soltou, partiu? Morri. Nossa, essa rodinha me fudeu. Ah, meu Deus. Nossa, o Pedro pegou 30 na última ali. Boa, Pedro. Boa, Pedro. Boa, Pedro. Porra. Vou até parar de falar mal. Pedro, quando ele quer, ele é útil. Correu, correu. Correu. Olha aí. Olha o Pedro, rapaz. Peguei, peguei, peguei. Ah, piranha. Bora deixar o saco. Chata de praia. Tô chegando, velho. Vou morrer, morrer no ponto agora, que é GG. Tem um loot e a gente ganha agora. Essa última fight agora. Aí, Lucião. Um abraço. Ah, que mentira, velho. Morre no ponto, morre no ponto. Eu vou morrer. Relaxa, morre no ponto, morre no ponto. Ah, mano. Morri, morri. Morri, morri. O Pedro morreu. Morri também. Boa. Relaxa, relaxa. É nossa. Tô falando que é nossa. Confia. Não caiu. Boa time. Boa time. Boa time. Trouxa. De Pokémon nesse meu tempo, nada. 9 minutos e nenhum Pokémon no incenso. Eu desisto de jogar essa porra em casa. Não, esse incenso é uma bosta, velho. Só gasto o incenso. Você guarda o incenso pra ficar em casa de boa. Não vem nenhum. Não, não vem nenhum. É, você tem que tá andando. Se você tá parado, o Tic é muito lento. Tem que ficar de 40 segundos pro 2 minutos. Pode ir quando você tá na rua e você usa incenso, outras pessoas também não conseguem. Não, não pega não. Incenso não. Incenso é individual. Só o outro lado. O Luri, sim. O Luri. Mas Luri é mó bom, né mano? Você coloca a Luri aí e é só relaxar. Podia ter um Pokestop em casa, né, velho? E tá que tem 3 do lado da casa dele. Sim, eu não preciso nem levantar. Sério? Mas você consegue pegar de dentro de casa? Consigo. Porra. Aí sim. Eu não. Meu Pokestop é na esquina aqui. Eu preciso sair na rua, então. Mas se eu fizer isso, é provavelmente você assaltar. Então eu nem entendo. Nossa senhora. Tô muito meado. Nossa senhora. Tristei dos caras, minha nossa senhora. Tô tentando curar, velho. Vai explodir a barreira. Explodiu já. Nossa, muito meado também. Que que... Na... Que deu. Morreu boa. E eles tão de... Eles tão de piranha voadora lá. É. Tão de fara e eles tão de... Tudo longa distância. Esse ponto aqui é uma merda. Eu nunca ganhei nesse ponto, gente. Reaper aqui é bom. Então bora. Esse é o momento. Confia no seu Reaper. É só o que eu queria escutar, Yaninha. A morte caminha entre vocês. Tem tempo que eu não jogo de Reaper, mano. Eles tão jogando bem a vencer. Ei, 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 ei. Ah, mano. Não vai dar não. Tô tentando enxergar aí. Que não vai dar? Que descer. Mas a Tracer desse cara tá enchendo o saco, velho. Morreu. Trouxe. Matei a Tracer. Bora, bora, Pedro. Bora, Pedro. Tá caindo do lado, tá caindo. Morreu. Nossa, o Reaper chegando. Alguém domina o ponto aqui comigo, cuzão. Tô dominando. Tô dominando também. Vamo aí, Pedrinho. Pegamo o caralho. Tem cara que sai fora. Bati, bora aquelas play. Aquela, aquela, aquela. Ó a Tracer aqui, ó. Já querendo. A Tracer é o primeiro aqui, ó. Pisaaam. Vamo pra próxima aqui, ó. Esses são de coxinha aqui, ó. Esses são de coxinha aqui, ó. Ah, já foi. Ah, eu tô batida na hora. Atrás aqui, ó. Olha aqui. Onde, 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 onde? Peguei ela, peguei ela. Ih, peraí, pediu pra nerfar. Vou pisar, vou pisar, vou pisar, vou pisar. Pisei, 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 pisei. Cadê você? Eu tô aqui com você. Cadê? Peguei o Chatuba aqui. Chatuba midbrou, morreu. Boa. Boa, Ioninha. Boa aqui, ó. Tracer em cima. Tô curando, tá foda. Tá dando muito dano. Ah, morri. Matou. Matou também. Essa bombeia dela foi muito bem colocadinha, né? Boa time, boa time. É nosso, é nosso. É nosso ponto. Olha a fara, olha a fara. Só manter que eu tô chegando. Batei. Batei pela na frente lá pra chegar lá. Cadê o herói nunca morre? Eu tô chegando, eu tô muito longe. Speedei, speedei, speedei. Veio Aninha, veio Aninha, veio Aninha, veio Aninha. Pisei nessa porra, não pisei não, caralho. Me pegaram. Oh, fuck. Quase morta, quase morta. Um peco nela. Pelo amor de Deus, um luxo. Alge. Posso lutar muito, quase morto. É 3, sim. Ih, vai se sudir. Passou. Apelei, apelei, apelei. Ah, tomei. Ah, a Zenyatta me... Pra acabar essa porra. Nossa, eu tomei. Ah, mano. Que merda. Tá quase pegando. Valeu, valeu, bora. Apareceu um horsey, gente. Boa, boa. Tão levando todo mundo. Já levaram dois. Para, para, para. Eu tô chegando, guys. Eu vou tentar lutar. O time tamo quase pegando, tamo quase pegando. Chega. Heróis nunca morre. Boa, boa, boa. Boa, boa. Boa, boa, linda. Tentei ressai, deu doido. Tô entrando também. Aqui. O busto já era, mas morre, filho da puta, morreu. Cheguei. Todo mundo não foi aqui, caralho. Ah, Farah, 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 Farah. Ela vai voltar. Morreu. Farah me matou. Morreu, morreu, Farah morreu. Boa. Tô tentando chegar, tô chegando aqui. Se cura. Se cura não. Foda que a gente tá morrendo aos poucos, tá ligado? Deixa eu escolher atrás, deixa eu escolher aqui atrás. Junkie Rat na esquerda. Diva aqui na direita. Se matar a Farah e a Tracer a gente consegue. Matar a Tracer. Estou em chamas. Estou em chamas. Boa, linda. É nossa, é nossa. Tem como perder nossa. Nossa, eu matei geral aqui. Eu vou, eu vou, eu vou. Tracer tá meio... Nossa, eu quase matei ela, eu quase matei ela. Tô te curando, tô te curando. Tô voltando, tô voltando, tô voltando, tô voltando. Ai meu piru. Você tem ulti pra aqui? Tracer já, eu tenho ulti. Eu vou lá em cima. Tem que lá em cima, Pati. Só do outro lado. Aí eu vou junto pelo outro lado. Tô com ulti. Ó Pati, dá a cara na ponta pra mim. Tá, 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 tá. Tô chegando, tô chegando. Vai ser a última luta agora. Cheguei Oninha, cheguei Oninha. Pode só vir aqui ó. Segura, segura, segura. Quando eles entrar eu vou em. Três, dois, puta no ponto. Vai, vai, pode ir, pode ir. É agora, vai, vai, vai. Zenyatta já foi, cara Tracer. Ah, só levei um, cara. Lúcio já foi também. Acabou, acabou, acabou. Diva entrou, Diva entrou, Diva entrou. Ah, tem a três. Ela foi embora. Vai, ó. Tem um vai explodir aí. Ah, bateu o pneu. Boa, boa time. Caralho, não acredito. Ainda time. Aí, nunca ganhou esse ponto aí, ó. Porra, boa. Boa time. Não, poucas vezes. Ah, eu joguei essa pressão só pra vocês darem mais vontade aí. Ele tava tudo tretando lá embaixo, eu tava caindo. Ou, esse é aquele que dá pra ter... Agora é porcão. Agora é que o bagulho se calou. O bagulho de objetivo, sabe? Ué, 2x0. Se a gente ganhar nesse, tá 2x1. A gente ganha, não? Não, não. É 3x1 no competitivo. Ah. É, melhor do 5. Vou aproveitar, né? Com a Maria e outro posse. Oh, aqui, cuidado com aquela pontinha ali, hein. Os caras tem a fara mó boa. Se for pela pontinha, vai cair. 5, 4, 3, 2. Onde o Winxão ao invés de jogar pelão nessa, hein? Não, Pedro. Você não sabe jogar de outra coisa. Essa pontinha aqui é... Cuidado. É, a gente tem uma vez que a gente tá traumatizado. Sim. Vou por trás aqui. Ah, errei, errei a Tracer, mano. Vem a Tracer, mano. Ah, mó macacão aqui comendo a gente, mano. A Tracer quando volta no tempo recupera a energia que ela perdeu. Recupera. É. Recupera. Recupera aqueles 15 segundos ali. Eu tinha percebido isso. Ele tá com 10 vira, guys. Ele tá com 10 vira. Mata ele. Mata ele. Perdemos, gente, o ponto. Relaxa, a gente vai recuperar. Mata esse danata. Rnalado de volta à estrada. Esse Zenata dos cara joga demais, hein? Joga. Tudo é bom mesmo. Aí eu morri, mata esse cara aí. Mata esse cara mesmo dele. McRee já era. Ai! Quase que o Lux me devou, mano. Ah, errei, não podia ter errado isso aqui, minha nossa senhora ferrou. Nossa, o macaco já ultou. Corri muito aqui. Matou o macaco deles agora, matei, bora, bora puxar. Lá dentro tem 3 mano, cuidado lá dentro tem 3. Tô tracer é foda, bora, vai, 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 bora, bora, bora. Matei ela, matei ela, bora, bora. Nossa, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer aqui. Tô tentando te curar, tô tentando te curar. Ah, já deu, já deu, já deu. Não, agora eu vou morrer. Vou não, vou não, vou não. Escondeu aí o Ninho, esconde o Ninho. Não dava, esse macaco aí dá dano. Peguei ele, peguei ele, peguei ele. Ah, você morreu já. Tá morrendo. Ué, e os caras tão lá pegando pontos, já vai dar pra pegar. Eu peguei 2. Dá pra pegar? Dá pra pegar, Pedro? Tô lutado, Pedro. Eu arrumei 3. Entra no ponto, entra no ponto. Peguei, 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 peguei. Vamo aí. Pô, pegamos, pegamos. Eu tô chegando pra curar vocês. Ô macaco. Peguei a Tracer dele de novo. Ah não, vou morrer pro McCree. Matei a Tracer e morri pro McCree. Esse a Tracer não aguenta não. Vocês vêm comigo ou não? Puta merda, os lobos. Nossa, belo lobo. Linda, linda. Nossa, cacau tá chegando por trás aí, né? Nossa, nossa. Tá pra segurar aí? Eu tô chegando. Macacão chegou, mesmo. Você tem útil? Tá aqui. Já joguei eles tudo pra fora aqui, ó. Ai, Malzenyatta me comeu pelas costas. Vou esperar vocês, Malzenyatta. Ai, que merda. Esse ponto aqui, eu nem ia falar nada, mas esse aqui eu nunca perdi. Mano, ele vai ter que entrar lá. Tem que entrar. Tem que entrar. Pô, só tô do Jofen. Fui meio mexicado aqui. Macaca, macaca vim chato. Peguei a Tracer, tentar chegar, mas não vou conseguir não. Macaca não tô me levando. Vai ter que entrar, entra, 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 entra. Boa. Deu não. Consegue entrar alguém? Consegue entrar alguém? Eu entrei, mas eu durei um segundo. Ah, nossa. Ah, calma, time. Vai voltar pro primeiro ponto agora, né? É. Ah, esse dia a gente ganha, vai. Armadilha. Qual é o primeiro ponto mesmo? É o daquele lugar fechado lá. Não tem pro chinês. É, fica palestino. O negócio é tenso. Ah, eu tô... Tô matando. Tô com ouro em eliminação aqui. Tô pra ti iliminação. Ai do Jesus. Quantos, quantos? 7. 8. Fecha. 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 Não precisa entrar à toa aí. No começo tenta pescar pelo menos um ou dois antes de entrar. Isso. Ai, 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 ai. Nossa, o que eles fizeram aqui. Peguei o Zenyatta. Peguei o Zenyatta. Vamo aí. Vou, vou, vou. Tem que matar esse McCree. Mata esse McCree. Deixa ele fugir não. Peguei o Macaco. Peguei o McCree também. Tá linda. Agora não. Junk tá lá dentro. Junk tá lá dentro. Entra no ponto que vai abrir. Entra no ponto que vai abrir. Não precisa de ajuda com o Junk aqui. Peguei o Junk. Foi o Junk também. Nossa, boba, Chief. Jet Tracer. Boa, Chief. Dá um, dá uma life aí. Boa, moleque. Caralho, todo o gancho que eu joguei eu acertei. Tem o Tank aqui. Tem o Tank aqui. Deixa eu pegar o Macaco. Vou focar no Macaco e eles... Morre no ponto. Se for morrer, morre no ponto. Tô de ult já. Ai sim, moleque. Nossa, moleque. O cara tava atirando em vocês e acertou lá atrás. Entendi porra nenhuma. O cara só baga esse, mano. O cara só baga esse, mano. O cara só baga esse, mano. O cara só baga esse. Ai, errei, caralho. Sério? Tô tentando chegar, velho. Me prender. Nossa, ela prendeu a boa vida. Muito longe. Muito longe. Muito longe. Boa, Ioninha. Boa, Ioninha. Matei ele, matei ele. Matei ele. Peguei uma Tracer. E o Lúcio também foi agora. E olha, peguei o Zenyatta aqui, olha. Morreu também. Macaco. Nossa, o Macaco tá com puto. E eu caí numa 3, peraí. Peraí. Peraí, foca nele, foca nele, foca nele que ele morre. Boa, morreu. Ih, o Junk dele zutou. Fica longe, fica longe. Peguei minha Kree. Boa, boa. Peraí. Peraí, os Zenyatta deles, mano. Morri, morri. Os Zenyatta deles só dá HS. Tô muito longe agora. Peguei. Tentando chegar aí, velho. Atrás, o Junk. Peguei a Tracer. Aí eu morri pro Junk. Alguém tá dentro aí. Pisa aí, pisa aí. Macaco me matou. Ah, não deu, não consegui chegar. Bora, bora juntar, bora juntar, bora juntar. Não morre. Pronto, vamos no vacilo, não. Eu tenho... O Castanha levou 2. Dá pra contestar, dá pra contestar. Levo 3, bora. É nosso, é nosso. Ah, errei o Ganshy. Ó, tira esse cara da puta. Bora pro ponto, bora pro ponto. Os volta, recua, recua, recua. Os cara tão tudo lutado. Recua, recua. Eles queimaram todas as ult dele pra segurar o ponto agora. Agora é nossa vez. Macaco. Puta que pariu. Ah, mano. Esse cara tá foda. Junkrat, ele... Altonio, você não consegue enfiar essa roletinha aí pela janela, não? Roletinha. A roletinha da morte. A gente tem tudo. Tem dragão, tem tudo ult, velho. Peguei a Tracer. Peguei a Tracer, peguei a Tracer, peguei a Tracer e recuaí. Agora o... Tô de ult, tô de ult. O Hanzo ult e a gente pega o ponto, vai. Voltar, voltar. 1, 2, 3 e foi. Vai, receio. Receio 2, bora. Peguei o macaco. Bora, bora, bora. Não. Ah, dá o fim, dá o fim. Joguei alguém no buraco, nem vi o que aconteceu ali. Peguei o lucro. McCree, McCree, você jurou que McCree aqui. Peguei o McCree. Boa time. Boa time. É nossa, é nossa. É nossa, é nossa. 3 pra trás. Alô, tô em mim. Alô, tô em mim. Alô, tô em mim. Tá, meu amigo. Segura aqui, segura aqui. Volta em mim. Ah, que mentira, velho. Ele tá aganchado. Como é que ele colocou essa porra? Caraca, eu nunca joguei isso tão mal na mesma coisa. É, agora... Fodeu. A gente vai pro quarto sem, cara. Vai ser difícil contestar. Nossa, os caras... Nossa... Alguém perto de pisar? Alguém só consegue pisar? Nossa senhora. Tracer veio e matou todo mundo. Ai, meu Deus. A gente perdeu no triple kill da Tracer ali. Mua. Tá boludo. Depois a gente recuperou, mano. A gente pegou o ponto depois. É verdade. Não, mas ali o time deles tava todo muito bolado, entendeu? Se tivessem três lutado ali pra levar três, beleza. Como é que ela ali, ela fez um puta... O problema mesmo é que o Castanhari tá com o meu personagem. Como é que é? Mas o que eu falei? A última a gente ganhou porque o Castanhari não tava. Ele entrou e a gente perdeu, mano. É incrível. Esse P. Será que vale dois... Zenyatta e uma Mercy? É, too much. Too much. Pode pegar, pode pegar. Tô com um pouco de lag aqui, velho. Zenyatta dá mais damage. É verdade. Dois suport é bom, dois suport é bom. Sei que tinha o Zenyatta. Vamos tentar, vamos tentar. Tô com um puta drop frame aqui, velho. Tem embaçada. Seu foco vai ser mais da dano. Bati. Pois é, sim, sim, sim. O Zenyatta aqui é nóis nesse ponto. Vai ter que matar esse machaco. O Pacaco já foi. Tamo rápido. Vem cá, vem cá, vem cá. Procurando o Zenyatta atrás. Peguei o Zenyatta. Só vai, só vai. Deve ser você. Lúcio tá miado, Lúcio tá miado. Lúcio tá miado, Lúcio tá miado. E Zenyatta recuou. Peraí. Nossa, mas tá horrível jogar. Facer já era também. Macaco, Macaco. Me ajuda com o Macaco. Alguém. Tô indo recorrer, recorrer. Matei, Yona. Matei, Yona. Matei, Lúcio. Aí pega o ponto. Pegamos o ponto. É nosso. Tô de ult. Eu vou subir, Yona. Eu vou subir, Yona. Tô de ult, eu vou subir. É um grande problema. Já me enerdei. Deixa essa cura assim por mim. O resto eu curo. E essa curinha assim, curando. Quem tá falando? Oi, Yona. O Mercy. O Mercy. Morri. Cadê você? Morri, morri. Tracer, Macaco e Ripper em cima. Tracer, Macaco e Ripper em cima. Ok. Eles vão vindo. Ah! Vamos tentar de novo. A. A. Segurem o ponto. A. 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 Ah, o Lucian fugiu da minha ult. Vem, vem, vem. Ó o Zenyatta, ó o Zenyatta. Deixa eu ficar nesse Zenyatta. Morreu, morreu. Nossa, ali eu tô. Sai aqui, ó. Ele pulou no ponto. Ele pulou no ponto. Boa, levamos. Ó o Lucian, o Lucian aqui nas costas. Pegamos. Tô tentando, tô tentando. Eu tô de ult, hein. Vai aparecer ali do lado. Vou proteger, vou proteger. Morreu. Nossa, tomei do outro lado do mapa, velho. Errou, errou. Tá muito longe. Tô te curando, não vai dar não. Já recuei já, pô. Nossa, quando a Tracer vem é que é foda. É, a Tracer tá foda mesmo, mano. Ou quando ela vem, o Intarque, só dá aquela flechada no chão que reflete, que você mata ela na hora. Sim, eu tô ligado. Foda que ela tá se movimentando muito bem. Matei a Tracer. Ó, lindo, eu tô com ult. Vamo pro ponto, vamo pro canto. Ah, a Junkrat me matou, velho. Tô com dragão qualquer coisa. Eu tenho ult ou... Eu não tenho não, não tenho não. Eu tenho. Eu tenho, mas eu tô lagado. Eu não consigo, tô conseguindo jogar. Ó, vamo esperar, vamo esperar. Vamo juntar. 90% aqui, mano. Tô conseguindo dar muito dano dele, só... Ah, ele tá com peido, ele tá com peido. Morreu, morreu, morreu. Tô de ult, tô de ult, tô de ult. Vai pro... Macaco ultou, macaco ultou longe, só pra me matar. Deixa ele. Ah, a Tracer não, velho. Ah, a Tracer me matou de novo. Pronto, o macaco... Puta. Nossa, eu tô conseguindo jogar, mano. Tá morreu, Macri. Macri me adapta. Matei uma galera aí. Nem sei quem, mas matei. Só que a Tracer tá me pegando, time. Me ajuda, time. Amor de Deus. Pode ultar, pode ultar. Morri. Bora, bora. A gente tem que pegar agora. Peguei dois e morri. Pegamos, pegamos. Peguei o ponto. Entraram ultados. Foda. Tô dentro, tô dentro, tô dentro. Vem, 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 vem. Pegar, acabou. Tô curando, cara. Morri, danão. Eu não tô deixando aqui pegar também, não. Mas eu vou morrer, morrer. Alguém precisa pisar ali. Tem que entrar, gente. Entraram, gente. Entrei e morriam. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Eles superam adaptar. Colocaram o macacão que fodeu a gente. Jogada da partida. Olha o Yonin aí. Eu correi sem 4, lá. Os heróis nunca morrem. Pelo preço certo. Consegui não jogar, mano. O G, eu acho que a gente perdeu por causa do Stanhar e isso aí. Tamo sim, Kastain. Tem que sair do Castanhari. User desconectado de seu canal. Ai, que triste, que triste.